Bom, pessoal, então, vamos ver aqui o que esse fio Dolce ou Dolce, não sei como é que se pronuncia, ele tem de diferente dos outros fios. Bom, primeiro, quando a gente pega nele aqui, eu já sinto uma maciez deliciosa, é um fio muito macio, bem molinho, uma textura, assim, diferente, tá? Nossa, gente, muito gostoso, ele tem aqui na composição 80% acrílico e 20% poliamida, então, assim, ó, uma delícia de fio, a textura é excelente. Esse novelo, pessoal, tem um novelo de 100 gramas, 150 metros, e ele tem um tex de 666, legal esse tex, é muito bom, é uma espessura boa de fio. É, se você faz aí, é, tricô, agulha de 5 a 7, se você vai fazendo crochê, agulha de 4 a 6, eu vou experimentar aqui. Eu vou fazer uns pontinhos com a agulha número 5, pra gente ver como é que fica, daqui a pouquinho eu já vou fazer pra vocês. Eu só quero contar, então, o seguinte, esse fio, gente, ele parece um fio pintado à mão, realmente, as nuances dele são lindas. Ele tem 16 cores na cartela, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês 4 cores, essa aqui é a número 9725, olha só que tonalidade linda, tem um tom de vermelho, tem um tom de azul, muito bonito. Olha, eu também até pensei que dava pra gente fazer trabalhos pra criança com esse fio, porque ele tem uma maciez e a nuance das cores são, assim, lindas, muito bonita mesmo. Essa aqui é a número 9618, que linda, né, gente? Olha, tem um tomzinho de cinza, um outro tomzinho de magenta aqui no meio, esse outro aqui eu gostei demais também, que ele é um tomzinho de verde, olha que lindo, um verde com rosa. Ele é um número 9629, e esse aqui também eu achei lindo, que é um número 9617. Gente, assim, dá pra você fazer cachecol, gorro, dá pra fazer coletes, manta, então, é um fio maravilhoso, super gostoso mesmo. Bom, pessoal, então, vamos fazer um teste aqui pra gente ver como fica alguns pontinhos no crochê. Aqui ele tem o sistema puxe fácil também, que você puxa e tira lá de dentro do novelo, ó, fica bem mais fácil. Então, como pede a agulha de 4 a 6, eu vou fazer aqui com uma intermediária, eu vou fazer com a número 5, e o meu ponto não é tão fechadinho, tá? É um ponto, assim, mais larguinho, vamos ver como que ele fica. Nossa, gente, que delícia de fio, olha, dá pra vocês perceberem que ele corre aí na agulha, super macio, e pro meu ponto, esse número de agulha aqui, ó, deu certinho. A número 5, pra mim, tá muito legal. Se o seu ponto for muito apertado, faz com uma agulha um pouquinho maior, mas pro meu tamanho de ponto, pra minha tensão de fio, a número 5 deu certinho, e eu amei. Porque, olha, gente, fica muito bonito o trabalho, viu? Ele tem uma torção de fio diferente, mas a maciez, assim, é a chave de tudo aqui. Olha, ficou uma graça, eu adorei esse fio. Bom, pessoal, então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou da dica, já sabe, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo. E eu também vou deixar aqui na descrição uma playlist que eu fiz com alguns fios e lãs 2022. Então, depois vocês deem uma olhadinha lá, tem bastante modelos bem bacanas. E assim, muito obrigada se você ficou comigo até agora no final do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Tchau. Tchau.